E aí galera, aqui é o canal Vida no Campo com Abit Martins Nós estamos aproveitando hoje o dia de chuva aí, ó Pra poder fazer uma adupação Nós estamos usando esse produto aqui, ó Não sei se vocês conhecem esse produto, ó Da terra cultivo Da Produtiv É um adubo orgânico, entendeu? Ele tem a classe A E ele tem um químico no meio Então ele é orgânico e químico Então ele dá pra fazer aquele Balanceamento, entendeu? Do que precisa na lavoura Vou mostrar pra vocês o produto aqui, ó É esse aqui, ó Ele é orgânico E tem os granulados aí no meio Que é um químico no meio também que tem Vou lá mostrar pra vocês, hein? Chega aqui comigo Aí pessoal Estou jogando a quantidade assim, mais ou menos Uma mão A mãozada aí, vamos jogando pega Pra cima lá nós já adubamos tudo Falta um pedaço, eu vou terminar ele Quando a pessoa tem um sistema de irrigação, né? Eu já boto na irrigação e pronto Mostra quem é café arábio Porque o nosso sistema aqui é Manual mesmo, não tem irrigação não Olha como é que o café é tão bonito, ó Verdinho Tem uns pés mais desenvolvidos dos outros, mas Eles estão saindo Antes dessa adubação que eu tô fazendo aqui Um mês mais ou menos atrás Nós adubamos aqui com nitrabó Da Iara Top, excelente Aí olha como é que o café deu uma saída Olha aqui Solinha nova saindo, olha aqui no meio, ó Tudo novinho Com nitrabó Tem um mês, mais ou menos Um mês e pouco Agora nós estamos batendo no orgânico Pra dar uma reforçada Mas é isso aí Fica assim, curte aí, ó Comenta no nosso canal aí Segue a gente e compartilha Valeu? Obrigadão aí, até mais